Olá pessoal, neste vídeo a gente vai ver como utilizar o botão atualizar em lote junto com os filtros para administrar rapidamente e comodamente as nossas tarefas. Se você não viu o vídeo sobre filtros e sobre o botão atualizar em lote, por favor, verifique antes de continuar esse vídeo. Bom, eu vou usar um exemplo aqui que vai ser o seguinte, vou escrever aqui na tela os nossos objetivos dessa aula. Usando o plano Magnus, colocar todas as tarifas para o tronco internacional. Brasil, fixo para um tronco. Brasil, celular, outro tronco. Brasil, fixo, Rio de Janeiro, outro tronco. Brasil, celular, São Paulo, outro. Ok? Um uso comum que a gente vai utilizando os modos filtros atualizados em lote, a gente vai fazer. Bom, primeiro passo, selecionamos o plano Magnus, que é o que a gente vai usar como teste. Agora, utilizando lógica, a gente vai tentar encontrar um padrão que a gente possa utilizar para encontrar os prefixos que a gente quer atualizar. Então, vamos começar. Eu costumo utilizar fazer o primeiro filtro pela quantidade maior de dados que eu quero encontrar. Neste caso, por exemplo, eu quero atualizar internacional e depois Brasil. Obviamente, os prefixos internacionais têm mais. E, inclusive, neste primeiro momento que eu só filtei por Magnus, como quando eu importei a tarifa, eu não incluí uma palavra para eu encontrar facilmente o que que é internacional, o que que é Brasil, o que que é internacional fixo. Eu só importei com nomes reais os prefixos e pronto. Eu posso fazer a seguinte coisa. Atualizar em lote e mando todo mundo dentro do plano Magnus para o tronco internacional. Por que todo mundo? Porque agora eu já sei que todas as tarifas do plano Magnus estão no tronco internacional. Então, agora eu venho no menu, na coluna prefixo e busco só Brasil. Agora, eu pego só Brasil e posso começar a trabalhar só no Brasil. Neste caso, eu busquei prefixo e começo com 5, 5 dentro do plano Magnus. Agora, começa a questão de eu mandar fixo para um tronco e celular para o outro. Quando eu importei a tabela, eu botei Brasil fixo, quando é fixo, e Brasil móvel e quando é celular. Abro um parêntese nesta videoaula e informo que para alterar o nome de um prefixo, você tem que vir no módulo prefixo e alterar aqui. Você alterando aqui, já altera em todas as suas tarifas. Você pode alterar um por um ou você pode reimportar uma tarifa. Toda vez que você reimportar uma tarifa, que você importar, perdão, uma tarifa, o Magnus verifica se a tarifa, se o nome que você deu para o prefixo, no arquivo CSV, que você está importando, é igual ao que você tinha antes. Se é igual, ele não faz nada. Se não existe, ele cria. E se existe, mas com um nome diferente, ele usa o que você está importando. Portanto, você pode mudar os nomes importando uma nova tarifa e um novo plano, por exemplo. Se você não quer mexer nesse plano, cria um novo plano, importe essas tarifas para um novo plano, vai ser tomado os novos nomes, e aí deleta aquelas tarifas e pronto. Todos os seus planos anteriores àquela tarifa vão usar o nome dos prefixos recém-importados. Bom, então eu quero mandar fixo, contém, perdão, contém, fixed. Cuidado sempre com letra maiúscula e minúscula, é melhor utilizar case sensitive. Busquei prefixo, começo com 5, 5, destino que contém a palavra fix, fixed, e plano magnus. Agora vou atualizar em lote e mando para o tronco celular. E já posso aproveitar aqui e informar o preço que eu quero vender de celular. Eu vou colocar aqui, eu quero vender celular a 65 centavos. Salvei. Pronto, tudo que é celular foi para 65. Agora eu pego e busco os outros, ou, perdão, eu botei 65 para celular, é muito caro, né? Vamos botar aqui, é, 7,5. 7,5 centavos para fixo. E tronco é fixo, eu troquei. Agora sim, buscamos os prefixos que contém a palavra mobile. Recapitulando, busquei os prefixos que comecem com 55, que contém a palavra mobile, dentro do plano magnus. Agora dou um atualizar em lote. E vou informar aqui que eu quero mandar todos os celulares para o tronco celular. E vou vender agora, assim, a 74 centavos. Pronto. 84 centavos para o celular, 7 centavos e meio para fixo. Agora o nosso objetivo era colocar os fixos do Rio de Janeiro para este tronco aqui. Eu já tinha criado estes troncos para não perder tempo na aula. Para como eu faço? Busco aqui, destino, contém a palavra fixed, só que neste caso pega os fixos de todo o país. Para pegar só os do Rio de Janeiro, eu boto aqui, inicia com 55,21, que é o DDD do Rio de Janeiro. Aí está, pegou só os fixos do Rio de Janeiro. Fixo Rio de Janeiro, dou atualizar em lote, mando para aquele tronco fixo Rio de Janeiro, e aproveito aqui e digo que no Rio de Janeiro é um pop que eu tenho, vamos vender a 5 centavos e meio. Aí está. Agora o próximo objetivo é celular São Paulo. Mesmo processo. Destino, contém a palavra mobile, prefixo 55,11, que é São Paulo. Aí estão todos os celulares de São Paulo. Agora só me resta fazer o atualizar em lote, mandar para o tronco mobile São Paulo, e dizer também que o celular em São Paulo eu quero vender mais barato do que um pop meu, um exemplo, obviamente, vou vender a 62 centavos. Atualizar em lote. Pronto. Vamos limpar os filtros e vamos fazer uma verificação agora, ver se ficou ok. filtro, tronco magro de novo. Musso aqui, Colômbia, tronco internacional. Espanha, tronco internacional. 55,51, Rio Grande do Sul. Fixo, mandando para o tronco fixo. E celular, mandando para o celular, a preço de 84 centavos, fixo a 7 centavos e meio. Vamos pegar outro aqui. 41, Curitiba. Fixo, mandando para o tronco fixo a 7 centavos, 7 centavos e meio. Celular, tronco celular a 84 centavos. Verificamos agora o fixo do Rio de Janeiro e celular do Rio de Janeiro, que a gente alterou. Aqui está o fixo do Rio de Janeiro, a gente mudou o preço porque era um pop. O celular continua igual porque a gente não alterou. Fixo São Paulo. Fixo, não, a gente não tem pop. E São Paulo, a gente botou um pop de 62 centavos, mandando para o outro tronco. Pronto. Com isso, acho que a gente pode encerrar essa aula. Qualquer dúvida, use os comentários do vídeo. Até a próxima.